Era um barquinho bem pequeno, pequenino Era um barquinho bem pequeno, pequenino Era um barquinho bem pequeno, pequenino Que não podia, não podia, não podia navegar Passar o tempo de semana por semana por semana E o barquinho que não podia, que não podia navegar E se esta história não parece muito longa E se esta história não parece muito longa E se esta história não parece muito longa Voltaremos, voltaremos, voltaremos ao início Era um barquinho bem pequeno, pequenino Era um barquinho bem pequeno, pequenino Era um barquinho bem pequeno, pequenino Que não podia, não podia, não podia navegar Passar o tempo de semana, por semana, por semana Passar o tempo de semana, por semana, por semana Passar o tempo de semana, por semana, por semana E um barquinho que não podia, que não podia navegar E se esta história não parece muito longa E se esta história não parece muito longa E se esta história não parece muito longa Voltaremos, voltaremos, voltaremos ao início Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 do re re do sol fa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastorzinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Eu não sou daqui Marinhê do sol Eu não tenho amor Marinhê do sol Eu sou da Bahia Marinhê do sol De São Salvador Marinhê do sol Lá vem, lá vem Marinhê do sol Como lá vem o faceiro Marinhê do sol Tudo de brago Marinhê do sol Com o seu bonezinho Marinhê do sol O marinheiro, marinheiro Marinhê do sol O que te ensinou a nadar Marinhê do sol O foi o tombo do navio Marinhê do sol O foi o balanço do mar Marinhê do sol O marinheiro, marinheiro Marinhê do sol O que te ensinou a nadar Marinhê do sol O foi o tombo do navio Marinhê do sol O foi o balanço do mar Marinhê do sol Eu não sou daqui, eu não tenho amor Eu sou da Bahia, diz o Salvador Lá vem, lá vem, como eu levei o faceiro Tudo de brago, com o seu bonezinho O marinheiro, o marinheiro O que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro, o marinheiro O que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O marinheiro, o marinheiro Assim lavamos o nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto Cedo de manhã Assim lavamos o nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto Cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes, nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes, nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia, cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia, cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente vai à escola, vai à escola, vai à escola Assim a gente vai à escola cedo de manhã Escravos de Jô, jogavam cachangar Tirar, botar, deixou-se a pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô, jogavam cachangar Tirar, botar, deixou-se a pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô, jogavam cachangar Escravos de Jô, jogavam cachangar Tirar, botar, deixou-se a pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô, jogavam cachangar Tirar, botar, deixou-se a pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço a, B, C Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço a, B, C Quero cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, I, T, U, V W, X, Y, Z Já conheço a, B, C Quero cantar com você Tão pequeno o gatinho Senta na lata de lixo Continua procurando O gatinho quer encontrar O gato saiu Danadinho foi sim Com a pança cheia Não quer mais voltar Passou um ano desde então O gatinho se casou Busca então lá no rechão É papai de oito gatinhos O gato saiu Danadinho foi sim Com a pança cheia Com a pança cheia Não quer mais voltar Tão pequeno o gatinho Danadinho foi sim Senta na lata de lixo Danadinho foi sim Continua procurando Danadinho foi sim lips Música Você viu sim O gatinho foi sim Com a pança cheia Pan士 Não quer mais voltar São 1996 Passou um ano desde então Pan, 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 Panaho Busca então lá no lixão É papai de oito gatinhos O gato saiu Danadinho foi sim Com a pança cheia Não quer mais voltar Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma ninha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma ninha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma ninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma ninha pro seu caçamento Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma ninha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma ninha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma ninha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma ninha pro seu caçamento Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Se você está contente Bata palma Se você está contente Bata palma Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palma Se você está contente Estala os dedos Se você está contente Estala os dedos Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Estala os dedos Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata palma Se você está contente, estala os dedos Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grita, iupi! O homem procurava uma guia num banheiro O homem procurava num banheiro uma agulha E o homem surto disse que escutou barulho E o homem surto disse que barulho escutou E o homem surto disse que barulho escutou São tantas as mentiras, agora a verdade São tantas as mentiras, agora a verdade São tantas as mentiras, mas agora a verdade São tantas as mentiras, agora a verdade O galo deu à luz a um monte de abobras O galo deu à luz a um monte de abobras O galo deu à luz a um monte de abobras O galo deu à luz a um monte de abobras Brilha, brilha, brilha estrelinha É você uma rainha Brilha, brilha, brilha estrelinha É você uma rainha Quando o sol quente se vai Quando enfim a noite cai Quando enfim a noite cai Sua luz pequenininha Brilha a noite inteirinha Brilha, brilha estrelinha É você uma rainha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha É você uma rainha Brilha alto lá no céu Como um diamante meu Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha É você uma rainha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Eu tenho uma casinha que é assim E assim Que tem uma chamina que faz fumaça Assim, assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meus sapatos Assim, assim, assim Aceleremos o passo Eu tenho uma casinha que faz fumaça Assim, assim, assim E tem uma chamina que faz fumaça Assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meus sapatos Assim, assim, assim Podemos ir mais rápido Eu tenho uma chamina que faz fumaça Assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meus sapatos Assim, assim, assim Podemos ir mais rápido Eu tenho uma chamina que faz fumaça Assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meus sapatos Assim, assim, assim Pisemos no acelerador Eu tenho uma casinha que é assim E assim E tem uma chamina que faz fumaça Assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meus sapatos Assim, assim, assim Mais rápido, mais rápido Eu tenho uma casinha que é assim E assim E tem uma chamina que faz fumaça Assim, assim E quando quero entrar Eu bato assim, assim Limpo meu sapato, sou assim, assim, assim Rapidíssimo! Eu tenho uma casinha que é assim, assim Que tem um chaminê que faz fumaça, assim, assim E quando quero entrar eu boto, assim, assim Limpo meu sapato, sou assim, assim, assim Eu tenho uma casinha que é assim, assim Que tem um chaminê que faz fumaça, assim, assim E quando quero entrar eu boto, assim, assim Limpo meu sapato, sou assim, assim, assim Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladriar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Se eu roubei, se eu roubei teu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração